Gente, cadê a Yasmin? Quando eu mais preciso dela, ela some. Que inferno! Nis... É você? O que que tá rolando, hein, Débora? Por que você não tá falando mais comigo, hein? Garoto, não tá rolando nada, tá? E mesmo se tivesse rolando alguma coisa, eu não ia dizer nada. Não tem que dar satisfação pra você? Dê licença? Você foi o melhor do espetáculo. Eu não consegui tirar os olhos de você. Ah, para comigo, né? Ai, garoto, você é tão lindo que dá vontade de morder. Olha só, não precisa exagerar também. Eu sei que eu sou boa pinta e tal, mas... Ah, mas também não é para tanto. Peralta, você não tá entendendo. Pra mim, você é perfeito. Você é tudo que eu sempre sonhei. Eu vou ficar sem graça, hein, ó. É sério. Eu tô completamente apaixonada por você. Você é tudo que eu sempre quis. Ah, não. Ai, Peralta, pelo amor de Deus. Joga meu coração na máquina de mulher. Deixa lá, meu Deus. Ai, eu nem acredito que a gente fez mesmo a peça. Nossa, parece um sonho. Tá vendo? Um sonho que virou realidade. Você sabe que eu tinha que te agradecer, né? Ah, é? Por quê? Porque se não fosse você, eu nunca ia fazer teatro e não ia saber que ia tomar. Tá vendo? Olha só, e você que falava que arte era perda de tempo, né? Ah, ah. Nada que alimenta a alma é perda de tempo, meu rapaz. Ah, que mudança, hein? Pois é. Olha só. Então quer dizer que agora eu tô namorando uma artista? Tá, também não é bem assim. Eu ainda tenho muito que aprender. Não só na arte, como também estudando, né? Tô gostando de ver. Mas será que você vai ter tempo pra mim ainda? Ah, seu bobo, sempre vou ter tempo pra você, tá? Ai! Que susto! Mas, homem, que balborde é essa? Tcharam! Que isso? Ursinho de pelúcia ganhei pra você na rifa. Ai, que lindo! Você ganhou na rifa? Ganhei. É mesmo? Estou com sorte. E acho que esse ursinho é apenas o começo. Nossa, fiz essa bolsa correndo. Nem sei o que eu joguei aqui dentro. Olha aqui, Guga, as coisas do curso de inglês que eu quero fazer. Ah, e asas? Ih, eu fiz espanhol lá, é super maneiro, você vai adorar. Ah, é? Tô louca pra fazer, mas você não tem noção. Assim que der, eu vou fazer a matrícula. E eu te dou a maior força. Eu tenho certeza que você vai se sair muito bem nesse curso. É, vou ficar craque em inglês, você vai ver. Olha, eles me deram até uma garrafinha. I love you. My little girl, I love you. I love you, também. Eu não sei o resto, né? Eu peguei. Ai, não. Eu peguei. Ah, é? Tempo, gente. Tempo, tempo. Caramba, eu acho que já tá na hora de ir pra escola. Ai, a gente também, né, Fortinho? Ai, tem que me arrumar toda. Ah, você tá limpinha. Nem parece que brincou. Fortinha, nem todo mundo que brinca deve ficar imundinho. Bem, eu já vou indo, acho que minha mãe vem me buscar. Tchau, gente. Tchau. Não sei não, mas a Antonieta tá muito esquisita. Olha, eu acho que ela não tá assim por causa do pai, não. Se não tá por causa do pai, tá por causa de quem? Sei lá. Ó, Fortinho, vê se não demora, tá? Tchau, Léo. Tchau, tchau. Tchau. Você acha que é o quê, Léo? Não tenho a menor ideia. Caramba, Fortinho. Será que a Antonieta tá assim porque tá apaixonada? Nossa Senhora do Pão Doce. Que que essa bailarina pançuda fica grudada no meu peralto o dia inteiro, todo dia, sabe? Pior é que parece que ele tá gostando. Ai, esse negócio tá me dando até uma gastura. Ai, que falta de ar. Calma. Calma, Yasmin. Respira fundo. Já... Ai, já vai passar. Ai. Ai. Gente, mas cadê Yasmin? Quando eu encontrar com ela, eu vou matar. Precisa sumir logo agora? Eu vou fazer meu exercício particular com a Débora e com a Yasmin. Onde é que elas duas se meteram, hein? Oi, Yasmin. Débora. Ó, Filipe, por favor, sai daqui. Gente, gente... Não saio nada. Eu preciso falar com vocês duas. Gente, o que é? Ai, Yasmin!